Eu sou a Aníbal Atriz, Adriana Galistini, representadora. Tudo bem, como é que foi esse momento tão especial hoje da entrega do prêmio do Milão do Faustão pra você numa noite tão especial? Você falou tudo, né? Foi muito especial. As pessoas sabem do prazer, do orgulho e do gostinho que tem pra mim estar aqui. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Acho que as pessoas curtiram. Nós ficamos nos TTs mundiais, nos TTs do Brasil o tempo inteiro. Então foi uma oportunidade maravilhosa de estar perto dessa galera que fez esse show acontecer. Porque quem tá vendo a gente foi quem votou, quem escolheu, quem deu esse prêmio, na verdade. Então foi uma honra muito grande poder participar dessa premiação, dessa festa. Que é a festa do final do ano do Brasil. Foi muito legal. Só participação na dança dos famosos também. Ah, esse eu bati na trave, né? Gente, eu não fiquei na final por causa de três décimas. Mas tudo bem, dancei um tango memorável. Eu não vou esquecer do meu tango. Você vai lá no seu programa na Rádio Globo. É, e a Rádio Globo todas as quartas-feiras ao vivo. Nosso papo de almoço. E aquela conversa que você já sabe. É muito papo e pouco almoço, mas é uma delícia. Obrigada. Obrigada.